Minha laranja amarga e doce Minha passagem para o breve, breve instante da loucura Minha ousadia, meu galope, minha rédea Meu potro doido, minha chama, minha rástia De luz intensa, de voz aberta Minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa Em ti respiro, em ti eu provo Por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada Poema feito de dois gumes, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito Este cursel que não sossego à desfilada no meu peito Por isso digo Canção castigo Amendo a travo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto Por isso digo Alpendre casa, cama, arca do meu trigo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Minha alegria, minha amargura 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 Obrigado.